Olá família, tudo certo? Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal caso não for inscrito Ative o sininho de notificação no YouTube Pra vocês receberem todos os vídeos quando eu postar Também não se esqueça de deixar o like Que me ajuda demais pra saber se vocês estão gostando do vídeo, certo? Ah, depois disso eu tenho um pequeno desafio pra vocês Será que vocês conseguem mandar o canal pra um amigo todos os dias? Todos os dias, sem falta, hein? Será que vocês conseguem? A gente então vai pro vídeo, que tá muito legal Espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos nessa! É, ainda bem o plano pra recuperar o mal foi do mundo das almas perdidas e abandonadas Deu muito, 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 muito certo, pessoal Eu tô muito feliz por isso Porque agora, enfim, conseguimos recuperar o meu amigo vampiro E agora tudo mais faz sentido Porque agora a gente vai fazer vários e vários missões juntos Isso mesmo Agora a dupla Vidote e Malfoy Vampiros voltou É, isso mesmo Muitas coisas vão acontecer Eu espero que dê tudo certo nessa nossa caminhada Agora eu só preciso saber uma coisinha Aonde tá o pessoal do meu grupo? Tipo, o policial vampiro É, o Gohan, o Vidotinho O... A minha aliada Porque até agora eu não encontrei nenhum deles, certo? Então vamos lá Vamos procurar eles Porque o Malfoy, eu sei que ele foi pro hospital lá Não sei Foi ver o hospital de vampiro e tudo mais Dar uma olhada Fazer um check-up Pra ver se ele tá tudo certo Se ele tá bem Porque é isso que a gente precisa saber, né? Se a saúde dele está 100% Nossa, eu tô recebendo tiro daquele lado Ai, o que será que é isso? Será que é outro policial por aqui? Eu não acredito nisso Calma aí Parece ser uma mulher Ela tá tirando Ué, que estranho Cadê o policial vampiro? Cadê aquele meu namorado lindo? Hã? Essa daí Ela é uma policial Uma policial E ela tá atrás do policial vampiro O meu parceiro de grupo Falando Meu lindo Ah, entendi Então O policial vampiro está apaixonado por essa humana Ah, entendi Agora tudo faz sentido Ela era uma policial também Ah Entendi Agora tudo faz sentido Ela tá procurando Ela não pode procurar por aqui Meu Deus Nossa, ela tá muito brava Nossa, ela tá muito brava só porque Só porque eu dei um susto nela Eu dei um baita de um susto Na pulmada Que ela ficou muito brava, gente Nossa senhora Ela ficou brava pra caramba, gente Rolou logo, bicho Calma, moça O que você tá procurando? Eu posso te ajudar Eu sou o dono daqui Ah, você é o dono daqui Ah, então tá Tudo bem Olha, é o seguinte Eu preciso encontrar O meu namorado Vampiro policial Vampiro policial Seu namorado Então, moça É o seguinte O seu namorado Vampiro policial Ele faz parte do meu grupo Ele trabalha aqui nesse mesmo ambiente Não, ele não trabalha aqui Coisa alguma Ele é Ah Meu namorado E meu namorado Ele é porque Ele é, entendeu? Ah Ó Basicamente assim Eu não tô entendendo muito O que a senhora tá falando Sabe por quê? Porque a senhora tá falando Tudo enrolado Assim, sabe? Eu não tô entendendo muito bem Ah, então É porque Ele é meu queridinho namorado Ah Queridinho namorado Entendi, moça Então tá bom O que eu posso te ajudar? Então eu queria saber Aonde ele tá Ah E se eu te falar Que ele fugiu com outra? Eu mato ele agora Você não tem noção O quanto eu mato ele agora Tá, mata ele Não, eu Calma aí, moça Oxo Calma Tudo tranquilo Eu só estou apenas Brincando com a senhora Ah, então tá bom Se você tá brincando comigo Então tá tudo tranquilo Eu pensei que você estaria Contando a verdade Mas eu vou matar Você mesmo assim Não, calma Tá tudo sob controle O seu namorado Ele vai voltar Ah, então tá bom Se ele vai voltar Então tá tranquilo É que é o seguinte Eu tô muito apaixonado Pelo vampiro É porque Meu namorado Ele virou vampiro Esse dia Não sei se você sabe Então Ah Sim, eu sei É porque, moça Como que eu vou te Ah, eu peguei sua arma Agora a mão pra cima Ah, e você não vai fazer nada comigo Porque você será Só amiguinha Não só está amiguinha Ah, tá Tudo bem Você pode ser meu amigo Mas Tipo assim O que você anda fazendo por aqui? Ah Ando atrás do meu amor Da minha paixão Do meu viver Ah Você Eu acho que você podia fazer um zeleto da tua cabeça Acho que você tá ficando meio louca na cabeça Não acha não? Tá bem? Ai Eu acho que eu tô ficando louca da cabeça Pra te dar um tiro na tua cabeça Seu vampiro fez mamãe desgramento Nossa, calma Eu não te fiz nada Você fez sim Você certeza que você é o vampiro que mordeu meu namorado É Eu não vou poder mentir pra você Eu sou sim o vampiro que matou seu namorado Ah, você matou ele? Porque ele tá morto? Ah Eu não acredito Ele tá morto Ah Ele tá morto Calma, amor Eu não matei não Eu falei errado Ele só Eu que mordi ele, entendeu? Ah Então tá bom Então se você mordeu Então tá bom Ele ficou muito mais bonito Depois virou vampiro Ah, tá Porque antes ele era feio? Nossa, parecia um cão espando manga Ah, tá Tadinho dele Ele parecia ser um cara bem legal Sim Ele era um cara bem legal Porém era feio Ah E depois que ele virou vampiro Você se apaixonou por ele, isso? É Isso mesmo Ah Então significa que a senhora gosta de vampiros Nossa Eu amo vampiro Ele é maior que essas asas Igual a tua aí Muito linda Nossa Eu fico toda apaixonada Ah Ah, tá Entendi Mas olha É o seguinte O O vampiro polícia O que você tá me dando flor, moço? Ai Não sei É que eu me apaixonei por você Eu queria apenas te dar um beijinho Vem cá Ai Você tá louco? Você me deu beijo, moço? Eu tenho namorada Pera aí Namorada eu não tenho Mas eu vou ter namorada Então você não pode me beijar assim não Você é uma moça de autoridade Fica quietinho Deixa eu dar um beijinho Moço Se eu te contar uma coisa Você não vai ficar chateado? Ai Pode contar O que foi? É que a senhora tem um Tem um bafo Que pelo amor de Deus Nossa Um bafo? Eu te dei um beijo E você me fala que eu tenho bafo? Mas na hora que eu tava beijando Ninguém tá reclamando, né? Seu filho da mãe reclamou Desgramento Eu vou matar você Vem cá que eu vou matar você Calma aí, moço Nossa, a arma é muito forte Calma Oh, devagar Caramba, velho Eu tô muito encrecado Eu não tenho bala pra atirar nela também Nossa Nossa, ela tá metendo bala em mim E agora o que eu faço? Só porque eu falei Que a moça Ela tem um Um bafo de leão Ela tá brava comigo, gente E agora o que eu faço? Mas uma coisa É muito bom Agora Eu sou Um vampiro Que tem arma Uma metralhadora E uma flor Pra que que eu quero uma flor? Vou plantar essa flor aqui do lado Pronto For plantada Eu sei que agora eu sou um vampiro Que tem armas Eu vou ver se eu consigo pegar a bala Com essa policial Ô, policial Vem aqui Ó Ai, quem foi? Eu tô brava com você Vamos fazer o seguinte Que bala que vocês usam Nessa submetralhadora aí? Ai, é uma bala aí Super mega secreta Olha só Experimentou essa daqui, ó Ah Tá, ela é secreta Isso Tá bom Então tudo bem Pronto Carreguei Posso experimentar? Pode sim Mas não em mim Filho da mãe Nossa Agora você vai ver Você vai ver Agora Eu vou te dar umas porradas Agora Não Calma Pelo amor de Deus Essa policial Ela é muito brava, gente Ô, pra ser uma policial Ela tinha que ser mais calma Ela é muito nervosa Muito brava Quer matar os outros Quer meter bala nos outros Mas eu vou ver Se eu consigo pegar mais bala com ela Moça Acabou as balas Como que eu experimento na árvore lá Eu quero dar uns tiros na árvore Ah Vem cá, ó Faz o seguinte Eu vou te dar um monte dessa bola aqui Porque aí você guarda E nunca mais me perde Pelo amor de Deus Porque agora eu vou embora E eu não vou voltar nunca mais Porque você foi um menino Muito sem educação Tá, tudo bem Pode ir embora Tchau Nossa Nem fala que os beijos foram bons Não Eu falo depois pro vampiro policial Não, fala pra ele não Você fala pra ele Eu te rebento Porque ele é meu namorado Tá, tudo bem Então significa que você traiu ele Ah, eu acho que sim Sei lá Tchau, tchau Tô indo embora Tchau Eita, amiga Moé Moé Meio doido Eu vou guardar essa arma aqui Com essas balas que eu tenho Que que ela me deu E vou Ficar tranquilo, viu Porque, sério mesmo Só aparece um louco Atrás de um louco Agora A namorada Policial Humana Me deu um beijo Eu não tô entendendo nada Não tô signa F albeit Fui FAI Tchau, tchau.